Ei, Júlio, mas por que tu gosta de ir aí atrás, hein? Não veio aqui na frente? É que eu vejo melhor por aqui, Rodrigo. Ei, Rodrigo, quer que aquele ano na frente, hein? Olha aquela mina ali, tá precisando de ajuda, é. Rodrigo, é mais fácil chover pra cima do que uma bicha quebrada. Você nunca vai ver uma moto dessa quebrada. Ei, Rodrigo, passou, passou. Homem, isso é cilada, Júlio. Onde é que já se viu uma bicha quebrada? Rodrigo, isso pode ser gasolina, viz. Tu é doido, né? Lembra daquela música, não? Ronda a bicha, quando tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. É mesmo, Rodrigo, era uma cilada. E os cabos? Tá vendo aí, eu não falei a tudo hoje? A Ronda nunca engana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri